Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as diferenças entre o discurso oral e o discurso escrito. Quando você viaja, você fica em um hotel? Se sim, você faz reserva? É o conteúdo que nós vamos falar. Lembrando sempre que o material utilizado está na plataforma Inglês Paraná. O link está aqui disponível para vocês poderem fazer o acesso. Lembrando sempre que quando for acessar, utilize o seu e-mail arroba escola e a sua senha, ok? Então lembrando que nós estamos falando da plataforma Inglês Paraná, estamos falando do Inglês Geral de nível 3, a unidade é a 3, nós vamos falar sobre fazendo check-in num hotel, vamos falar sobre o encerramento de uma conversa e a questão da simulação de uma conversa também, ok? Então aqui, estudantes, some expressions and sentences are used to understand a conversation. You are all set, here's your key card, have a pleasant day. As pessoas geralmente fazem uma indicação educada e amigável ao final de uma conversa, a fim de indicar que ela está chegando ao fim. Então, por exemplo, quando você está falando aqui, you are all set, está tudo certo. Então aqui, quando a pessoa já fez toda a verificação dentro de um contexto, ela vai olhar para você e vai dizer, oh, está tudo certo, you are all set. Ou ela pode simplesmente entregar a você, terminar a conversação, encerrar ali o processo que ela está realizando e dizer, here's your key card. Portanto, a maioria dos hotéis hoje utilizam as chaves por cartão. Então ela vai lhe entregar a chave por cartão, ela vai lhe entregar os documentos, o que ela lhe solicitou antes para que ela possa, para que vocês possam encerrar aquele diálogo e dar continuidade à situação. Have a pleasant day. Tenha um dia bom, um dia agradável. Então ali a pessoa está agradecendo você chegar ao hotel e ali naquele momento ela está dizendo que você pode ter um momento agradável, que a partir dali você pode descansar. Por quê? Porque como foi dito aqui, essas pessoas geralmente fazem uma indicação educada e amigável a fim de encerrar a conversa e indicar que a situação naquele momento está chegando ao fim. Isto é a pessoa, na maioria das vezes, é o hotel desk ou o front clerk, que são as pessoas que estão ali recepcionando o pessoal. Nesse caso, você como hóspede do hotel, você também tem alguns vocabulários que podem se utilizar. Por exemplo, quando chegar em um hotel, por exemplo, o atendente vai poder lhe dizer You're all set para indicar que o check-in está completo. Depois ele pode dizer algo como Have a nice day, como nós já falamos. Mas nós lembramos que você sempre vai poder utilizar algo que você não pode esquecer. Utilize thank ou thank you, thanks, bye, ou thank you very much, ou goodbye, see you later. São expressões também educadas que você vai utilizar com o recepcionista para também mostrar que você, a parte da sua conversação também está encerrando. Students, nesse vídeo nós aprendemos a falar sobre o check-in, a fazer um check-in, a encerrar uma conversação. Espero que todos vocês tenham gostado. Nos vemos até breve and see ya!